Seja a sentença. Se Lúcia é médica, então Lucas é professor. Assinare a alternativa que apresenta a sentença equivalente à sentença inicial. Então, de cara, eu já identifiquei. É uma questão de equivalência lógica do operador lógico sem então. Então, essa é a finalidade da primeira técnica, do método 250. Identificar. Então, eu já sei que é uma questão de equivalência lógica do acentão. Aí, vamos lá. Para resolver, técnica R, para resolver. Já interpretei. Agora, como é que eu faço para resolver? É aqui que já vem na cabeça do aluno da MPP. Pô, equivalência lógica do acentão. É aqui que o aluno da MPP já pensa. Caramba, equivalência lógica do acentão, mantra MPP. Temos duas. Então, de cara, o guerreiro já pensa isso aqui. Equivalência lógica do acentão. Temos duas. Pode ser a equivalência 1. Ou pode ser a equivalência 2. Pode ser a 1. Ou pode ser a 2. O que diz a equivalência 1? Nega tudo. Depois inverte. Mantenha o C então na frase. Nega tudo. Depois inverte. Equivalência 2. É a equivalência do Neymar. Bota o Neymar para jogar. O C então vira o. Então, é uma tentativa. Então, vamos lá. Tentando aqui na primeira regra de equivalência. Olha lá. Se Lúcia é médica, então Lucas é professor. Fazendo a equivalência. Primeira coisa. Nega tudo. Nega tudo. Lúcia é médica, vai ficar Lúcia não é médica. Lucas é professor, vai ficar Lucas não é professor. Nega, nega e inverte. Então, agora para ser equivalente, tem que inverter. Então, invertendo, ficaria com a seguinte estrutura. Se Lucas não é professor, então Lúcia não é médica. Então, olhando aqui as opções, com certeza o gabarito é a letra C. C de churrascão da aprovação. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas oito semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus um, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus dois, dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus três é incalculável. Você terá seis meses de acesso. Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. Doze de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeu, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada dez policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.